Oi gente, hoje a gente está aqui para fazer mais uma análise barra ebzumo, barra opinião de um livro. O livro da vez é o Jardim de Bronze, essa edição é da TAG de novembro de 2020. O Jardim de Bronze foi escrito pelo Gustavo Malazovic, não sei direito como é que pronuncia. É um thriller argentino e ele é da caixinha da TAG que tem tema da América Latina, as páginas vibrantes da América Latina, que é todo temático assim aqui da nossa região. Aqui ó, ele se passa na Argentina, em Buenos Aires, mostra outras cidades também, mas no geral é Buenos Aires. Mas o que que fala o livro né gente? O livro ele conta a história do Fabián, que é um arquiteto que mora em Buenos Aires, e ele tem uma mulher, uma filha, ele tem outras pessoas da família dele, mas ele mora com a mulher e com a filha, e com a babá da filha, a Cecília. Ela não mora lá, mas ela é um personagem recorrente do livro. Então, a filha do Fabián, a Moira, isso diz na sinopse, tá? Não re-spoiler, a Moira é sequestrada. E a vida do Fabián rirá de cabeça pra baixo. E se vocês acham que a filha dele ser sequestrada é muito, é pouco pro que acontece nesse livro, porque acontece muita coisa. Eu até cheguei a comparar um pouco com uma novela mexicana, por quê? Porque a novela mexicana acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que tu fica incrédulo que tá acontecendo tanta coisa, que pode ter tanta coisa pra acontecer assim, e tem muita coisa pra acontecer, muita desgraça. Mas o livro é muito bom. Quem gosta de thriller, quem gosta de livros de desgraça, vai gostar. Ele é muito bom, eu vou ler mais um pouquinho da sinopse pra vocês. Mas, assim, depois o Fabián encontra um detetive, que é o Doberte, e o detetive começa a ajudar ele nessa alçada aí pra ir atrás da filha dele e tentar recontrar a filha dele, enfim. A gente vai descobrindo um monte de coisa pelo caminho, tramóia, mentira, enfim. Acontece muita coisa mesmo. E o Doberte é o detetive, então, que ajuda o Fabián. Vou falar um pouquinho da sinopse, então, pra vocês. A sinopse diz o seguinte. Dizem que a vida de um homem pode mudar em um único segundo. É exatamente isso que acontece com o arquiteto Fabián Danúbio, quando o Moira, sua filha de quatro anos, desaparece sem deixar vestígios. A partir disso, inicia-se um pesadelo que atormenta o protagonista por anos. O choque e as esperanças iniciais são, aos poucos, substituídos pelo silêncio e pela impotência à medida que o tempo passa e a menina não é encontrada. Ainda assim, em Buenos Aires, tomada por policiais corruptos, o desespero se torna o combustível que mantém Fabián vivo. Ele conta com a ajuda de um excêntrico e talentoso detetive particular que está disposto a desvendar os mistérios e segredos por tais do desaparecimento da Moira. Eu não tenho tanto costume, assim, de ler thrillers, porque não é um gênero que está no meu dia a dia, mas é um gênero que eu gosto de ler quando eu leio. E esse livro, ele é muito bom. Minha nota pra ele foi 9 de 10. Eu não posso explicar muito o porquê, sem dar expositores, porque foi por uma coisa em si da história que essa nota ficou 9, mas, mesmo assim, o livro é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Quem gosta de thriller, com certeza vai amar. E a arte dele está muito bonita. Está muito bonita mesmo. O livro começa mesmo em 1999. E a gente vê no início, a gente vê umas cartas de alguma outra pessoa que a gente não entende de cara quem é. E, sinceramente, a gente só entende depois da metade pro fim do livro. Mas é interessante, deixa instigado, te deixa surpreso. Tem muita surpresa no livro, vale muito a pena ler ele mesmo. Eu acho que a Tag acertou super nesse livro, porque trouxe algo bem diferente do que eu costumo ler, pelo menos saí da minha zona de conforto e gostei. Agora, pra quem não leu ainda, eu aconselho parar de ver o vídeo, porque eu vou começar a falar um pouco mais da minha opinião detalhada com spoilers. Então, não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Com spoilers, então, gente. Sim, eu fiquei chocada quando a Lila morreu. Eu não esperava que ela fosse morrer. Cara, eu fiquei chocada quando a Lila morreu. Eu fiquei chocada. E depois que a gente descobre quem que ela é, o tanto que ela mentiu pro Fabián, Cara, eu fiquei muito puta. Fiquei muito puta que ela se matou e não contou pra ele. Entendeu? Ela sabia onde tava a menina, ela se matou porque ela tava sentindo culpada e não pode contar pro marido dela. Cara, eu... Nossa, eu fiquei muito... Nossa. Aquela tia dela, aquela Doris, assim, ó... Que mulher desprezível. Eu amei o pisão que o Fabián deu no fim do livro nela. Sério. Assim, ó... Mulher nojenta. Sério, mulher nojenta. Ela tem culpa. A morte da sobrinha dela, ela tem culpa no sequestro da, sei lá, que parente que é a moira dela. E, tipo, cara, que mulher desprezível. Ela ainda convia com o Fabián e não falou nada. Ele ali desesperado, mas ali ele caiu nos pedaços porque a filha dele foi sequestrada e a mulher sabia onde a criança tava e não falou nada. Cara, sério, que nojo. Um nojo. E, cara, que que é esse vã? Que cara mais nojento. Que cara nojenta, nojenta, nojenta. Asqueroso. Ai, assim, ó... Meu, sério, eu não entendi nada nisso. Como é que ele matou o pai dele? Eu pensei, meu Deus, que eu sou horrível, né? Ou o pai dele é uma pessoa horrível. E, tipo, cara, só é ridículo. Tinha um incesto com a irmã e daí quando a irmã, tipo, vê que tá ferrada psicologicamente, resolve sumir dali. O cara começa a perseguir ela, que cara é doente. Sério, completamente doente. Deu o primeiro beijo na irmã dele quando a irmã dele tinha 10 anos. Tipo, não é por menos que a Lila tinha problemas psicológicos, porque com uma família dessas não tem o que fazer. Sério, cara, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada. Eu não esperava tanta coisa nesse livro. Aonde se é muita coisa. E quando o Albert morreu eu fiquei muito irritada. Eu não acredito que, tipo, ele passou por tudo isso e daí, tipo, ele morreu. Ainda bem que o Fabián, tipo, entendeu a dica. E... Ali no meio do livro a gente não dá uma estagnada, assim, entre, tipo, passar aqueles anos. E... Quando ele resolve ir atrás e daí, tipo, ele morre. Tipo, porra, meu. Ele parou por anos porque tava com medo e depois ele tenta fazer alguma coisa e ele morre. Aí eu gostaria de ter visto ele vivo. Sinceramente, eu gostaria muito de ter visto ele vivo. Eu não sei o quanto impactar na história, mas... Sério, eu gostaria muito de ter visto ele sobreviver e ver que o Fabián encontrou a Moira e ficou aquela pontinha no ar, né? Se o Fabián vai trabalhar como detetive ou não. Eu acho que é uma ideia legal, assim. Ele se mostrou um bom detetive. Só que ele tinha uma motivação pessoal, né? Então, é diferente. Mas o que mais, então? Por que eu dei nove pro livro, né? Eu não dei dez pro livro. Eu dei nove pro livro porque depois que o Fabián encontra a Moira, depois daquela cena sensacional que é lá no Jardim de Bronze, que ele descobre tudo o que tá acontecendo. E, tipo, quando aconteceu a cena do Jardim que ele encontrou a Moira e tal, eu pensei, nossa, mas o que vai contar no resto do livro, né? Depois a gente descobre o que ia contar no resto do livro. E era a motivação do Ivan. Até porque eu ia ficar muito braba se acabasse sem a motivação do Ivan. E que cara nojento esse Ivan. Que cara nojento. Cara, e que aquelas aranhas dele. O cara é, tipo, um gênio e usa a genialidade dele pro mal. Cara, cara nojento. Sério, eu acho que é um dos personagens mais nojentos que eu já li em todos os meus livros que eu li. Que cara nojento. Sério, eu mandava mensagem, assim, pras pessoas. Cara, que cara ridículo. Que cara ridículo. Eu não acredito nisso. E, enfim, cara, nojo dele. Nojo dele. E eu fiquei com muito medo. Eu não sei o que aconteceu com a Moira. Mas o jeito que ele falava como se ele visse a Cordelia na Moira. Eu fiquei com muito medo do que aconteceu com ela. De fato. Só que, tipo, no fim a gente vê que, tipo, isso mexeu muito com o psicológico dela. A ponto de, tipo, ela levar a sério que ela tem uma doença que ela não tem. A ponto de, tipo, ela encarar aquilo como sendo o lar dela. E... Fazer o que, né? Ela ainda é uma criança. Ela não teve infância. Ela teve uma vida completamente perturbada do normal. E eu gostei, assim, daquela reconciliação que eles tiveram no... Na árvore, enfim. Só que eu achei que mostra muito pouco da evolução da relação deles, sabe? Porque a gente passa o livro inteiro vendo o Fabiano sofrer, vendo o Fabiano sofrer. E quando eles se reencontram, eles estão naquele limbo e ela quer voltar pra casa. E eu entendo um pouco o lado dela de querer voltar pra casa. Mas, assim, pra casa, entre aspas, né? E querer voltar lá pro Jardim de Bronze e pro Paraná, pro Rio Paraná, enfim. Só que, assim, eu gostaria de ter visto um epílogo. Um epílogo falando como é que tava a relação deles daqui a alguns anos. Pra mim ia fazer toda a diferença nesse livro. Ia ter me dado dessa. Porque, por mais que eu gostei da cena da árvore ali, daquela pequena sorriso, me faltou isso, sabe? Eu fiquei esperando ao longo do livro inteiro. A gente fica esperando ao longo do livro inteiro. Uma reconciliação. E a reconciliação não é como a gente esperava. E tudo bem. Mas eu gostaria de ter visto um epílogo deles daqui a alguns anos pra saber como é que tava a vida deles de fato, sabe? Porque, tipo, eu senti muita falta, assim. Tipo, o Fabiano merecia muito ter isso aí. Talvez ele tenha tido, só que a gente não sabe. Entendeu? Tipo, a gente não ficou sabendo essa questão do epílogo, assim, daqui a alguns anos. Passaram tantos anos ao longo do livro, o que custava fazer um capítulozinho de epílogo pra gente ver ele juntos? Eu gostei muito da profundidade dos personagens. Nenhum personagem é raso. Todos têm uma história, uma bagagem e... Eu gostei muito, assim. É um livro que talvez algumas pessoas considerem longo. Eu não considerei longo. Em alguns momentos ele é um pouco mais estagnado que o outro, mas no geral ele é um livro bem viciante. Eu li, tipo, os dias que eu li, assim, que eu fui ler mais de noite quando eu vi tinha passado horas se eu tava lendo ainda. Então... Cara, é um livro muito bom. É um livro muito bom mesmo. Minha única reclamação é essa da evolução da relação deles. As cenas, enfim, de morte, são todas muito perturbadoras, muito bem escritas. Eu gostei muito desse autor. Eu gostei mesmo dele. E eu acho que é um livro, assim... Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo nesse meu ponto negativo. Se vocês viram algum outro ponto negativo. Eu espero que o Fabião e a Blanco fiquem juntos, porque eu adorei os dois. Eu adorei a conexão que eles tiveram. Só que daí ainda apareceu aquela Célia, que é um possível futuro pra ele. Enfim, a vida... Espero que ele encontre um amor na vida dele. E eu fiquei muito chateada mesmo com a Lila. E, tipo... Eu entendo que ela tava num caso de depressão muito profundo, mas ela deveria ter deixado uma pista pro marido dela. Ela deveria ter deixado alguma coisa pro marido dela na filha. Porque, tipo... O que garantia que ele não ia ter o mesmo fim que ela, sabe? Então... Fiquei muito triste mesmo. Fiquei muito triste, assim, de descobrir que ela guardava tanta coisa entre os dois. E, tipo... Significou muito mais aquela frase que ela disse pra ele de que ele era a melhor coisa que tinha mostrado na vida dela. Me significou muito. E eu fiquei um pouco chateada, assim, que ele não lembrou disso, sabe? Que, tipo... A vida que ela teve com ele, tipo, foi muito superior a qualquer expectativa de amor de vida que ela tinha. Então... A história de amor deles ela foi verdadeira. Ela foi bonita. Ela só deveria ter contado a verdade quando tudo aconteceu com a filha dela. É isso, gente. Eu gostaria muito que o Fabián tivesse sido a filha biologicamente da Moira. Mas não aconteceu. E também, assim... Decisões do autor, né? É isso, gente. Não esqueçam de deixar o seu comentário no vídeo com a sua opinião. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Se forem comprar o livro na Amazon, usem meu link. Até a próxima. Beijos! E aí, tchau. Obrigado.